Música Nós vamos aprender a fazer este lindo centrinho toalhinha de mesa. Ele ficou aqui medindo 35 centímetros e tem aqui esta aplicação de flor. O link da flor vou deixar aí na descrição do vídeo, caso vocês queiram trabalhar com ela. Mas vocês podem estar aí usando a florzinha, tá? Da preferência de vocês. Eu usei este aqui com a minha cor branca e a vermelha. Mas vocês aí podem usar a criatividade de vocês e trabalhar aí com a cor, tá? Da preferência de vocês. Gente, eu trabalhei este aqui com a minha de algodão e trabalhei este daqui com a linha de polipropileno ou linha de seda, como muitos de vocês conhecem. Trabalhei na cor branca e no lilás. Se caso aí vocês queiram trabalhar com a linha de polipropileno, gente, fica lindo também. Olha que fofo que ficou esta daqui. Só que ela ficou menor do que com a linha de algodão, tá? Ela ficou medindo 33 centímetros, tá? De diâmetro. Essa aqui eu usei a linha Charme, tá? E a agulha de 2 milímetros e meio. Vou deixar aí no início aí do passo a passo, ok? Então, eu espero que vocês gostem, tá? Se gostar, eu peço aí vocês que deixem aí o seu joinha. Não esqueça, gente, de deixar o seu joinha que vai estar aí ajudando bastante o crescimento do canal. E também compartilhe aí o nosso trabalho pra que mais pessoas venham conhecer aí o nosso cantinho. Lembrando a vocês, tá? Que eu vou deixar aí na descrição do vídeo o nosso novo canal que é só de barradinhos em crochê, tá bom? Barradinhos pra pano de prato, toalha de mesa, tá? Guardanapo. Então, eu vou deixar aí. Se vocês se interessarem, se inscrevam aí, tá, gente? Pra estar aí ajudando nós, ok? Então, pessoal, era isso, tá? E você que não é inscrito, se inscreva, tá? Ativa o sininho de notificação pra ficar aí por dentro da novidade que a gente trazer aqui para o canal. Lembrando a vocês que logo, logo, tá? Assim que nós alcançar os nossos 100 mil inscritos, nós vamos fazer aí um mega sorteio. Vamos sortear três inscritos aí do canal, tá bom? Mas assim que nós chegar aos 100 mil inscritos. Eu estou avisando vocês, tá? Então, vocês ajudem aí a nós pra compartilhar pra nós chegar aí algo que nós quer alcançar. Pra nós fazer esse mega sorteio pra vocês, ok? Então, gente, era isso. E vamos lá, então, pro nosso passo a passo. Pra aula de hoje, tá? Eu vou aqui usar a linha Charme da Círculo. Eu vou usar essas duas cores aqui. Essas aqui são as sobras, tá? Vai estar dando tranquilo aí pra mim trabalhar a minha peça. Esta cor aqui é na cor vermelho. Esta cor, o número dela é a 3581. E esta aqui é na cor branca, ok? A agulha recomendada pra nós trabalhar é a 2,5mm a 3mm. E eu vou aqui trabalhar, tá? Com a minha agulha de 2,5mm. Vamos precisar aí de uma flor. Essa florzinha já tem o passo a passo dela aí no canal. Vou deixar o link aí na descrição, se caso vocês queiram trabalhar com ela. E vou precisar aqui de uma tesoura também pra mim estar cortando o fio. Se você tiver aí uma agulha de tapeceiro, use ela pra fazer o arremate aí na hora que cortar o fio, tá bom? Eu não vou usar, tá? Eu vou arrematar ele aqui. Tá? Sem agulha de tapeceiro, mas se você tiver, use ela pra estar arrematando. Gente, a tex deste fio, tanto nesta cor branco como a vermelho, ele é a 378, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou começar aqui pegando o meu fio na cor branca. Vou deixar os meus materiais aqui do lado. E vou pegar aqui a minha flor. Tá? E vamos lá começar. Eu vou começar aqui, vou fazer uma laçada. Se vocês quiserem, pode estar fazendo um nó, tá? Aqui, ó. Entre essas duas folhinhas aqui, fizemos duas correntinhas. Então, vamos pegar nessas duas correntinhas. Se vocês quiserem passar um nó nessas duas correntinhas, pode passar. Vou aqui fazer com um ponto baixo. E vou subir mais duas correntinhas. E aqui dentro aqui, eu vou trabalhar mais quatro pontos altos. No total, vou ficar com cinco, contando aqui com as três correntinhas do início. Então, fiz aqui três, né? E quatro pontos altos. Então, no total, ficamos aqui com cinco. Depois de fazer aqui esses cinco pontos altos, vou fazer três correntinhas. Vou aqui, ó, novamente aqui entre as duas folhinhas, nas duas correntinhas que nós trabalhamos. E vamos aqui, novamente, fazer cinco pontos altos. Um, dois, três, quatro, e cinco pontos altos. Depois que você fizer os cinco pontos altos, faça três correntinhas. Vamos, novamente, aqui, ó, entre as duas folhinhas da nossa flor, naquele espaço de duas correntinhas. Vamos, aqui, fazer dois pontos altos. Perdão, cinco pontos altos. Fiz dois, né? Três, quatro, e cinco pontos altos. Depois que fazer os cinco pontos altos, vamos fazer as três correntinhas, ok? Então, é assim que nós vamos trabalhar por toda essa nossa volta. Em cada argolinha aqui, ó, que nós fizemos aqui, ó, de duas correntinhas entre as duas folhinhas, vamos fazer cinco pontos altos e fazer três correntinhas de separação. Pronto, meninas, voltei aqui, olha. Pronto, voltei aqui, ó, já com o meu grupo de cinco pontos altos, separados por três correntinhas, trabalhado, e no total, nós vamos ficar aqui com oito grupos de cinco pontos altos. Eu trabalhei minhas três correntinhas aqui do final, Agora, eu vou aqui naquelas três correntinhas que nós iniciamos a nossa volta e vou aqui fechar com o ponto baixíssimo. Depois de fechar aqui com o ponto baixíssimo, olha, ela vai ficar assim, ok? Vou mostrar aqui o lado avesso pra vocês visualizar melhor. Vai ficar assim, ó, ok? Ficamos com os oito grupos aqui. Então, depois de fechar aqui, ó, vocês sobem três correntinhas. Volta no mesmo ponto que nós subimos as três correntinhas e faça um ponto alto. Então, nós vamos ficar com dois pontos altos no mesmo lugar. E vou para o próximo ponto alto à frente e aqui eu vou fazer apenas um ponto alto. No ponto alto à frente. Vou no ponto alto à frente, apenas um ponto alto. No ponto alto à frente, apenas um ponto alto. E no último ponto alto, dois pontos altos. Então, aqui, nessa nossa segunda volta, nesses oito grupos de cinco pontos altos, nós vamos ficar com sete pontos altos. E vamos trabalhar as três correntinhas. E vamos novamente, ó, para o grupo de cinco pontos altos. Vou no primeiro, faça dois pontos altos. E aqui no segundo, apenas um ponto alto. No terceiro, apenas um ponto alto. No quarto, apenas um ponto alto. E no quinto, faça dois pontos altos. Então, o aumento que nós vamos ter aqui, vai ser no primeiro e no último ponto alto, ok? Então, vocês trabalhem assim por toda a volta. Em cada grupo de cinco pontos altos que nós temos na base, vamos trabalhar sete. Dois no primeiro e dois no último. Nos três pontos altos do meio, apenas um. E três correntinhas de separação. Pronto, meninas, voltei aqui, ó, já com minha volta finalizada. Olha, trabalhamos naqueles oito grupos de cinco pontos altos, oito pontos altos, tá? Então, tem que ficar com oito pontos altos. Vou fechar aqui, tá? Essa minha volta. Na terceira correntinha que nós iniciamos, tá? A nossa volta. Fechar com um ponto baixíssimo. Agora aqui, nós vamos iniciar aqui a nossa próxima volta. Vou subir três correntinhas. Vou no mesmo lugar que eu fechei com ponto baixíssimo. E vou fazer aqui mais um ponto alto. Então, vamos ficar com dois pontos altos em cima do primeiro ponto alto. E aqui, tá? Nesses grupos de sete pontos altos, nós temos que ficar com nove pontos altos. Vamos trabalhar aqui, ó. Nos próximos pontos, apenas um ponto alto. Porque aqui o aumento que nós vamos ter vai ser sempre no primeiro e no último ponto alto. Ó, cheguei no último ponto alto de número sete. Vamos trabalhar agora dois pontos altos também. Então, aqui, olha. Fiquei com dois pontos altos no primeiro e dois pontos altos no último. E de separação, três correntinhas, ok? Vou para o próximo grupo. Vou trabalhar aqui junto com vocês. Vai pro primeiro ponto alto. Dois pontos altos no primeiro. No próximo, apenas um ponto alto. Olha. Vamos ir trabalhando um ponto alto pra cada ponto. Cheguei no último ponto alto. Agora, no último ponto alto, vocês trabalham dois pontos altos, ok? Assim. E de separação, três correntinhas, ok? Então, vocês trabalham de vocês aí, seguindo essa sequência aqui, ó. Que eu trabalhei com vocês. Pronto, meninas. Voltei aqui, ó. Já com a minha volta. Vou finalizar aqui junto com vocês. Fazendo as três correntinhas de separação. Vou vir na terceira correntinha que nós iniciamos nossa carreira. E vou aqui fechar com ponto baixíssimo. Fechei aqui com ponto baixíssimo. Olha. E nosso trabalho está ficando desta forma aqui, ok? Trabalhamos aqui, ó. Em cima daqueles grupos de sete pontos altos, nove pontos altos, tá? Sempre o aumento no primeiro e no último ponto alto. Nos demais aqui do meio, apenas um ponto alto. E de separação, três correntinhas. Vamos iniciar agora a nossa próxima volta. Aqui, ó. Em cima desses grupos, nós vamos fazer diminuição. Tá? De pontos. Então, eu vou caminhar com ponto baixíssimo para o ponto alto à frente. E vamos aqui ficar com sete pontos altos. Então, eu vou subir as três correntes, que é o meu primeiro ponto alto. Vou aqui no ponto alto à frente, um ponto alto. Vou trabalhar um ponto alto, mais outro. Outro ponto alto. Fiz aqui, ó. Meus sete pontos altos. Deixei aqui o primeiro e vou deixar o último sem trabalhar. Então, depois que fizermos aqui os sete pontos altos, vamos fazer seis correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Vou aqui, ó, nesse espaço, três correntinhas. E aqui, eu vou prender um ponto baixo. Mais seis correntinhas. E seis correntinhas. Vou vir aqui nos nove pontos altos. Vou pular o primeiro e no segundo fazer o nosso ponto alto. Ó, pra cada ponto alto da base, vamos aqui fazer um ponto alto. Até completar sete pontos altos. Fiz quatro, né? Cinco, seis, e sete. Pronto, olha. Depois que vocês trabalhar os sete pontos altos, faça seis correntinhas. Fez as seis correntinhas, vem nesse intervalo aqui de três correntinhas e aqui vamos prender com um ponto baixo. Depois de prender com um ponto baixo, sobe mais seis correntinhas. Fez as seis correntinhas, volta aqui, ó, nos nove pontos altos. Vamos deixar sempre o primeiro e o último sem trabalhar. E voltar e trabalhar os sete pontos altos, ok? Que é o mesmo que nós trabalhamos aqui. Então, é assim, tá, pessoal? Nós vamos trabalhar essa nossa volta. Desta forma aqui, ó, por toda a volta. Vou trabalhar a minha aqui e eu já volto aqui com vocês. Pronto, meninas. Voltei aqui, ó, já com a minha volta finalizada. Já fechei aqui com um ponto baixíssimo, tá? Na terceira correntinha. Tá? Vocês fecham de vocês aí na terceira correntinha, ok? Então, a nossa volta ficou desta forma aqui, ó, o nosso trabalho. Por toda a volta vai ficar assim, ok? Então, vamos iniciar agora a nossa próxima volta. Essa é a nossa volta de número cinco. Eu vou caminhar com ponto baixíssimo. Aqui para o ponto alto da frente, porque agora em cima desses grupos de sete pontos altos, nós vamos ficar com cinco. Porque nós vamos aqui, ó, sempre deixar o primeiro e o último ponto alto sem trabalhar. Então, eu vou subir as três correntinhas. E vou aqui, ó, fazendo ponto alto pra cada ponto alto, até completar aqui cinco pontos altos. Fiz aqui quatro, né? Agora, fiz os meus cinco pontos altos, olha. Ficou o primeiro e o último sem trabalhar. Depois de nós fazer estes cinco pontos altos, vocês trabalham seis correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntinhas. Depois, pra fazer seis correntinhas, vamos nessa argola aqui, ó, de seis correntinhas. E aqui nós vamos prender com um ponto baixo. Depois que prender com um ponto baixo, vamos fazer novamente seis correntinhas. Faça seis correntinhas, vem nessa próxima argola aqui, ó, de seis correntinhas. E aqui nós vamos prender com um ponto baixo. Prendeu com um ponto baixo, faça novamente seis correntinhas. Fez as seis correntinhas, laça o fio na agulha, vem aqui no grupo de sete pontos altos, pulo o primeiro. A partir do segundo, vamos fazer um ponto alto pra cada ponto na base, até completar cinco. Fiz aqui, ó, cinco pontos altos. Depois de fazer estes cinco pontos altos, vamos novamente fazer seis correntinhas. Vem nessa argola aqui de seis correntes, prende com um ponto baixo. Faça seis correntinhas. Vem novamente na próxima argolinha de correntinhas, prende com um ponto baixo. Faça novamente seis correntinhas. Laça o fio na agulha, cheguei aqui, ó, vamos pular o primeiro ponto. A partir do segundo, vamos trabalhar até completar aqui cinco pontos altos. Pronto, meninas. Então, é assim, tá bom? Que nós vamos trabalhar esta nossa volta de número cinco, ok? Olha, vai ficando desta forma aqui por toda a volta. Então, vocês trabalham de vocês aí nesta sequência até o final. Chegando aqui, eu volto com vocês. Pronto, pessoal, voltei aqui, olha, já com minha volta já finalizada. Eu já fechei aqui, ó, com um ponto baixíssimo na terceira correntinha que nós iniciamos, ok? Aí, vocês fecham de vocês assim. Então, agora nós vamos aí iniciar a nossa volta de número seis, né? Então, vamos lá. Depois de fechar aqui com um ponto baixíssimo, vocês caminham com um ponto baixíssimo para o segundo ponto alto. Agora, nós vamos ficar apenas com três pontos altos em cima aqui, ó, desses cinco pontos altos que nós temos na base. Então, eu vou subir três correntinhas, que é o meu primeiro ponto alto e vou trabalhar aqui meus três pontos altos. Ficou aqui o primeiro e o último sem trabalhar. Vamos aqui fazer seis correntinhas. Vamos nessa primeira argolinha, vamos prender com um ponto baixo. Prendeu com um ponto baixo, passa seis correntinhas. Fez as seis correntinhas, vai para a segunda argolinha à frente e prende com um ponto baixo. Prendeu com um ponto baixo, passa três, seis correntinhas, laça o fio na agulha, chega nos cinco pontos altos, pulo o primeiro, e a partir do segundo, trabalha aqui um ponto alto até completar os três pontos altos. Fez os três pontos altos, faça novamente seis correntinhas. Primeira argolinha, prende com um ponto baixo. Segunda argolinha, vamos prender com um ponto baixo. Faça seis correntinhas. A próxima argolinha, prende também com um ponto baixo. Seis correntinhas. E vem aqui, ó, nos cinco pontos altos, pulo o primeiro, no segundo, um ponto alto. No próximo, um ponto alto e no próximo, um ponto alto, ok? Então, é assim que nós vamos trabalhar essa volta nossa de número seis, tá bom? Vai ficar assim, ó. Por toda a volta, tá? Do nosso trabalho, tá bom? Então, vocês trabalham de vocês aí, seguindo a sequência dessa aqui que nós trabalhamos junto. Quando chegar aqui no finalzinho, eu volto com vocês. Pronto, meninas, voltei aqui, ó, já com a minha volta de número seis, já finalizada. E ela ficou desta forma aqui, olha. Por toda a volta do nosso trabalho, ok? Agora, nós vamos iniciar a volta de número sete. Eu fechei ela, tá? A volta de número seis, aqui na terceira correntinha. E eu vou caminhar agora com ponto baixíssimo aqui para o segundo ponto alto. Caminhei com ponto baixíssimo. Fiz esse ponto baixíssimo, sobe três correntinhas. Subiu as três correntinhas, laço o fio na agulha. Vou voltar no mesmo ponto e vou fazer mais um ponto alto. Então, vou ficar com dois pontos altos em cima desse ponto alto do meio. Assim que fizer esses dois pontos altos, né, faça seis correntinhas. Fez as seis correntinhas, vem nessa primeira argolinha e vamos prender com um ponto baixo. Faça seis correntinhas. E vem na segunda argolinha e prende com um ponto baixo. Seis correntinhas. Na terceira argolinha, vamos prender com um ponto baixo. Faça seis correntinhas. Vem na próxima argolinha e a frente, número quatro, e prende com um ponto baixo. Seis correntinhas. Cheguei nos três pontos altos. Vou no ponto alto do meio, faça dois pontos altos em cima dele. Aqui, ó, com esses dois pontos altos. Então, é assim, tá, gente, que nós vamos trabalhar essa nossa volta de número sete. Nós aqui vamos ter que ficar com uma, duas, três, quatro, cinco argolas. Aqui, ó. Faça dois pontos altos, tá? Em cima desses três pontos altos, vem no ponto alto do meio e trabalha um ponto alto. Dois pontos altos. Que é da mesma forma que nós trabalhamos aqui. Trabalha por toda a volta do nosso trabalho, ok? Pronto, meninas. Voltei aqui, olha. Já com a minha volta finalizada. Agora, eu vou aqui, ó, pegar a minha tesoura. Eu fechei aqui com um ponto baixíssimo, tá? Na terceira correntinha. Vou fazer mais uma correntinha e vou aqui cortar o meu fio. Vou aqui puxar, tá? Essa ponta de fio aqui, ó, que sobrou, nós vamos aqui, ó, costurando ela, tá? Por entre os pontos aqui do lado avesso, pra esconder ela aqui. Como eu disse pra vocês, se vocês tiverem a agulha de vocês de tapeceiro, pode estar aí, tá? Tá costurando aí, por trás aqui, tá? Eu vou arrematar a minha aqui e eu já volto aqui com vocês. Pronto, meninas. Olha, já finalizei, tá? Já arrematei aqui pro lado avesso o meu fio. Então, aqui, ó, já está pronta, tá? A primeira parte aqui do nosso centrinho. Então, agora, o que nós vamos pra pegar? Agora, olha, vamos pegar a linha vermelha, na cor vermelha, tá? Pra nós aí, iniciar, tá? Já a nossa outra parte aí do nosso trabalho. Eu vou aqui, ó, fazer uma laçada, ok? Mas antes de começar, olha, vamos dar uma conferida aqui, olha. Nesses dois pontos aqui, ó, desse ponto alto, tá? De, desse ponto até desse aqui, nós temos que ficar com uma, duas, três, quatro, cinco argolas, tá? Aqui, ó, cinco argolas, tá? Em todas elas, nós temos que ficar com cinco argolas, ok? Então, aqui, ó, todo o meu trabalho ficou com cinco argolinhas. Então, vamos lá. Eu vou pegar, ó, vou pegar aqui, ó, depois desse ponto alto, tá? Vou pegar aqui, vou fazer uma, um ponto baixo. Eu vou subir mais três, mais duas correntinhas. E vou aqui, ó, nessa argola fazer mais três pontos altos. No total, eu vou ficar com quatro pontos altos. Pronto, eu trabalhei aqui, ó, quatro pontos altos, contando com as três correntinhas. Assim que fizer os quatro pontos altos, vamos fazer duas correntinhas. Fez as duas correntinhas, vamos pra próxima argola à frente. E vamos fazer mais quatro pontos altos. Fez os quatro pontos altos, faça duas correntinhas. Vou para a próxima argola à frente. Vamos trabalhar quatro pontos altos. Muito, tá? Muito simples, tá? Muito fácil aqui essa carreira. Vamos trabalhar somente dessa forma aqui, ó, grupos de quatro pontos altos pra cada argola que nós temos na base. Daquelas cinco argolinhas que nós fizemos, tá? Que eu mostrei aí pra vocês. Pra cada argola dela, nós vamos fazer quatro pontos altos. Fez os quatro pontos altos, faça duas correntinhas, olha. Já fui pra próxima argola. Vou fazer aqui mais quatro pontos altos. Duas correntinhas. Vou pra próxima argola. Quatro pontos altos, ok? Então, é assim que vocês irão trabalhar o trabalho de vocês, tá? Desta forma aqui. Pra cada argola, vamos trabalhar quatro pontos altos separados por duas correntinhas, ok? Então, vou trabalhar todo o meu trabalho ao redor, seguindo esta sequência aqui e já volto aqui com vocês. Pronto, meninas. Voltei aqui, olha, já com a nossa volta já finalizada. E ficou desta forma aqui, olha, toda trabalhada com grupos de quatro pontos altos, tá? Em cada argola aqui que nós tínhamos na base, nós trabalhamos. E separados por duas correntinhas. Vamos agora iniciar aqui, olha, vou fechar primeiro aqui, olha, com ponto baixíssimo. Na terceira correntinha que nós iniciamos. Fechei aqui com ponto baixíssimo. Agora, nós vamos subir três correntinhas, que é o meu primeiro ponto alto. E aqui em cima desses três pontos altos, vamos trabalhar três pontos altos, mas nós não vamos fechar ele. Nós vamos fechar depois que nós terminar os três, que nós vamos fechar esses pontos altos juntos. Olha, fiz um ponto alto, soltei a primeira laçada. Laço o fio na agulha, próximo ponto alto, um ponto alto, soltei a primeira laçada. No próximo ponto alto, um ponto alto, soltei a primeira laçada. A última ficou na agulha. Agora, nós vamos fechar esses quatro pontos altos juntos. Depois de fechar esses quatro pontos altos, nós vamos trabalhar cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Laçar o fio na agulha. Vou vir aqui novamente nesses quatro pontos altos e nós vamos aqui trabalhar os quatro pontos altos fechados juntos. Vamos sempre soltando a primeira laçada da agulha. A última, nós deixa na agulha, tá? Pra gente fechar esses quatro pontos altos juntos. Segurei, olha, a última laçada e vamos fechar aqui elas todas juntas. Novamente, faça cinco correntinhas. Eu tô fazendo cinco aqui, pessoal, mas se caso precisar aumentar no trabalho de vocês, vocês podem estar aumentando as correntinhas, tá bom? Não tem problema algum. Ou se começar a embabar, vocês diminuam as correntinhas. Pronto, agora eu vou para o próximo grupo novamente, olha. Os quatro pontos altos fechados juntos. Então, é assim, tá? Que eu vou trabalhar esta nossa volta. Desta forma aqui. Os grupos aqui de quatro pontos altos, nós vamos trabalhar os quatro pontos altos fechados juntos. E separados por cinco correntinhas. Pronto, meninas, voltei aqui, olha, com a minha volta já finalizada. Com os quatro pontos altos fechados juntos, separados por cinco correntinhas. Deixei aqui pra fechar junto com vocês. Nós vamos fechar aqui, ó, depois de fazer as cinco correntinhas de separação. Vamos vir aqui, ó, bem em cima, aonde nós fechamos aqueles quatro pontos. E vamos aqui fechar com um ponto baixíssimo. Pronto, aqui está a nossa volta já fechada. Vamos iniciar agora a nossa próxima volta. E eu vou aqui subir três correntinhas. Essas três correntinhas servem para o meu primeiro ponto alto. Então, aqui agora, eu vou fazer mais duas correntinhas. No total, cinco correntinhas. Vou vir nesse espaço aqui de correntinhas e vou fazer um ponto alto. Vou fazer duas correntinhas. Vou ir bem em cima desses quatro pontos altos que nós fechamos juntos. E vamos aqui fazer um ponto alto. Duas correntinhas. Vou no espaço de cinco correntinhas. Fazer um ponto alto. Duas correntinhas. Vou em cima dos quatro pontos altos fechados juntos. Fazer um ponto alto. Duas correntinhas. No espaço de correntinhas, um ponto alto. Então, assim, ó, que nós vamos trabalhar por toda a nossa volta, ok? Vai ser trabalhar só com ponto altos separados por duas correntinhas. Não esquecendo, tá? Agora, olha, no espaço de cinco correntinhas, vamos trabalhar um ponto alto. E duas correntinhas em cima aqui, ó, dos grupos de cinco pontos altos, quatro pontos altos fechados juntos, vamos trabalhar também um ponto alto, ok? Então, vamos trabalhar desta forma, ok? Com ponto alto por toda a volta. Pronto, meninas. Terminei aqui, olha, de fazer os meus pontos altos em volta de todo o meu trabalho. E vamos aqui, agora, fechar com ponto baixíssimo naquela terceira correntinha que nós fizemos. Lembra que nós fizemos cinco? Então, vamos na de número 13, fechar com ponto baixíssimo. Pronto, aqui está fechada já a nossa volta do nosso trabalho. Agora, nós vamos trabalhar desta forma. Aqui, nesse ponto alto mesmo aqui, que nós fechamos com ponto baixíssimo, vou fazer uma correntinha, voltar no mesmo lugar e fazer aqui um ponto baixo. Essa correntinha aqui, não tem problema vocês fizerem ela, tá? Eu fiz aqui, na hora de fechar o meu trabalho, ela não vai dar nenhuma diferença aí na hora de fechar o ponto, ok? Então, depois de fechar aqui com ponto baixíssimo, eu vou aqui fazer cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Fiz as cinco correntinhas, eu vou pular esse intervalo e este aqui, esses dois, tá? Essas duas casinhas vazias aqui. Vou em cima desse ponto alto e vou aqui fechar com ponto baixo, olha. Fizemos, tá? Cinco correntinhas e pulamos duas casinhas. E nesse ponto alto, nós fizemos um ponto baixo. Agora aqui eu vou fazer... Fechar aqui direito o meu ponto baixo, tá? Depois de fechar com ponto baixo, vocês façam... Deixa eu desmanchar aqui, pessoal, porque tá ficando um pouco feio aqui o meu ponto. Pronto, fechei com ponto baixo. Vou fazer três correntinhas. Vou nesse ponto alto e em cima dele faço um ponto baixo. Três correntinhas. Em cima desse ponto alto, faça um ponto baixo. Depois de fechar aqui com ponto baixo, vamos fazer novamente cinco correntinhas. A minha aqui eu vou fazendo cinco, tá, pessoal? Mas se vocês quiserem aí, se caso o trabalho de vocês precisar, vocês podem estar aumentando as correntinhas, tá bom? Então aqui, ó, nós vamos pular essas duas casas vazias, esses dois espaços aqui. E em cima desse ponto alto, nós vamos fazer um ponto baixo. Vamos novamente. Faça três correntinhas. No ponto alto à frente, faça um ponto baixo. Um ponto baixo, três correntinhas, ponto alto à frente, um ponto baixo. Então aqui, ó, nós ficamos com duas argolinhas de três correntinhas. Depois que fazer essas duas argolinhas, vamos fazer cinco correntinhas. Vou pular esses dois espaços em cima desse ponto alto. Eu vou aqui prender com um ponto baixo. Prendi com um ponto baixo. Prendi com um ponto baixo. Faço novamente três correntinhas. Em cima desse ponto alto, um ponto baixo. Três correntinhas. Em cima desse ponto alto, um ponto baixo. Aqui, ó, ficamos com duas argolinhas de três correntinhas. Vamos agora fazer cinco correntinhas. Fiz as cinco correntinhas, pula esses dois espaços em cima desse ponto alto, faça um ponto baixo. Então, pessoal, é assim, intercalando desta forma aqui, tá bom? Que nós vamos trabalhar aqui a nossa volta, ok? Vamos fazer aqui, ó, de início, cinco correntinhas. Prende com um ponto baixo em cima do ponto alto e faça duas argolinhas aqui, ó, de pontos baixos. Fizemos três pontos baixos e separamos aqui com três correntinhas. Cinco correntinhas. Duas argolinhas de três correntinhas e uma argolinha com cinco correntinhas pulando duas, dois espaços aqui na base, ok? Trabalha desta forma aqui por toda a volta. Eu vou trabalhar a minha e já já volto com vocês. Pronto, meninas. Voltei aqui, olha, já com a minha volta já finalizada. Deixei aqui pra fechar junto com vocês, ok? Olha, eu fiz aqui, ó, minha última argolinha de cinco correntinhas. E eu vou aqui fazer mais três correntinhas. Vou em cima desse ponto alto, prender com um ponto baixo, três correntinhas. Lembra daquela correntinha, aquele ponto baixo que nós fizemos? Então, eu vou aqui, ó, entre o ponto baixo e a correntinha e vou aqui prender com um ponto baixíssimo. Então, aqui, ó, finalizamos certinho com duas argolas de três correntinhas, ok? Então, aqui, ó, já está finalizada a nossa volta. Vamos ouvir da sequência agora, na nossa próxima volta. Vou caminhar com um ponto baixo aqui pra esse espaço de cinco correntinhas. E aqui eu vou subir mais duas correntinhas, que fica aqui a altura de um ponto alto. E aqui dentro eu vou trabalhar aqui mais sete pontos altos. Pronto, eu fiz aqui sete pontos altos, olha, contando com aquelas correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, ficamos com oito pontos altos. Contando aqui, ó, as correntinhas. Vou aqui, ó, já ir direto aqui pra essa argolinha, não vou fazer nenhum ponto, já vou prender com um ponto baixo. Faço três correntinhas. Próxima argola, um ponto baixo. Então, aqui nós vamos ficar apenas com uma argola. Entre, aqui, ó, nós ficamos com duas e aqui nós vamos ficar só com uma. Já vou laçar o fio, vou vir na argola de cinco correntinhas. Vamos novamente aqui fazer oito pontos altos. Fiz aqui os oito pontos altos. Já vou aqui, ó, direto pra primeira argola e vou aqui prender com um ponto baixo. Então, vai ficando assim, ó. Vou fazer as três correntinhas, próxima argola, frente, prender com um ponto baixo. Já vou laçar o fio na agulha, vou aqui nessa argola de cinco. Vamos fazer aqui o nosso oito pontos altos. Pronto, fiz os oito pontos altos. Então, olha, meninas, é desta forma aqui que nós vamos trabalhar, tá bom? Olha, trabalha oito pontos altos na argolinha à frente, prende com um ponto baixo. Faça três correntinhas na argolinha à frente, prende com um ponto baixo. Na argola aqui, ó, de cinco correntinhas, faça oito pontos altos. E assim, trabalha por toda a volta seguindo esta sequência aqui, ok? Eu vou trabalhar a linha aqui e já volto aqui no finalzinho com vocês. Pronto, meninas, voltei aqui pra finalizar aqui. Pronto, meninas, voltei aqui, ó, pra finalizar aqui a nossa volta junto com vocês. Vou aqui, ó, já fiz meus oito pontos altos, vou aqui na próxima argolinha fazer um ponto baixo. Três correntinhas, próxima argola, um ponto baixo. E já vou direto aqui, ó, na terceira correntinha que nós iniciamos e vou fechar aqui com um ponto baixíssimo. Então, assim que ficou toda a nossa volta. Vamos iniciar agora a nossa última volta. Eu vou subir aqui, três correntinhas, que vale como um ponto alto. Vou para o próximo ponto, vou fazer um ponto alto. Três correntinhas, vou voltar aqui e pegar as duas laçadas do segundo ponto alto, vou fazer aqui um picô. Vou para o próximo ponto alto, fazer um ponto alto. No próximo ponto, um ponto alto. Três correntinhas, vou voltar e vou aqui fazer o meu picô. Vou para o próximo ponto, um ponto alto, e no próximo, um ponto alto. Vou aqui fazer três correntinhas e vou aqui fazer um picô. E vou aqui trabalhar os dois últimos pontos altos. Nesses dois últimos nós não vamos fazer nenhum picô. Vou fazer aqui uma correntinha, vou nessa última argolinha aqui que sobrou, e aqui eu vou prender com um ponto baixo. Uma correntinha. Vou para o próximo ponto, fazer um ponto alto, no próximo ponto alto. Três correntinhas. E vou aqui fazer um picô. E vamos assim fazendo, ó, dois pontos altos, três correntinhas, e faça um picô. Fez o picô, trabalha mais dois pontos altos. Trabalha os dois pontos altos, vamos fazer três correntinhas, e vamos fazer um picô. Nos dois últimos pontos altos, vamos trabalhar eles, mas nós não vamos fazer nenhum picô. Ok? Então, vai ficando assim, ó. Vou fazer uma correntinha, vou nessa última argolinha que sobrou, vamos prender com um ponto baixo. Uma correntinha. Novamente, vamos aqui, ó, fazer dois pontos altos. Aí, faça as três correntinhas, e faça um picô. Vamos novamente trabalhar aqui dois pontos altos. Fez os dois pontos altos, faça três correntinhas, e volta e faça um picô. Fez o picô, vamos novamente trabalhar dois pontos altos. Trabalhou os dois pontos altos, faça três correntinhas, e faça aqui um picô. Cheguei aqui nos dois últimos pontos. Aqui, esses dois últimos, nós não fazemos picô, tá bom? Vamos trabalhar ele normal. Depois de trabalhar ele, faça uma correntinha, vai nessa argolinha e prende com um ponto baixo. Uma correntinha. Então, ó, gente, nós vamos trabalhar desta forma, olha. Dois pontos altos e um picô. E vai trabalhando desta forma assim, tá, gente? Por toda a volta. Em todos esses grupos de oito pontos altos, vamos trabalhar desta forma aqui, ok? Muito fácil, tá, de fazer esse acabamento aqui, essa última carreira nossa. Vocês não vão ter dificuldade aí pra trabalhar. Tanto a última carreira, como as outras, tá, que nós trabalhamos. É muito fácil, tá, de trabalhar esta peça aqui. Ela fica muito linda, ela vem ser muito linda, ela é muito fácil de fazer. Olha, como está ficando aqui o nosso bico do acabamento. Então, vocês trabalham de vocês aí, seguindo esta sequência aqui, ó, que eu fiz com vocês. Vou trabalhar a minha, quando chegar aqui no final, eu volto pra nós finalizar o nosso trabalho. Pronto, meninas, voltei aqui, ó, pra finalizar aqui a nossa última carreira junto com vocês. Já fiz aqui, ó, meus pontos, vou fazer agora uma correntinha. Vou vir na última argolinha aqui, ó, da base, prender com um ponto baixo. Fazer uma correntinha. Vou aqui em cima, ó, bem em cima da terceira correntinha, insire a agulha dentro dela. Vou fechar com um ponto baixíssimo. E agora, vou fazer aqui duas correntinhas. Fiz essas duas correntinhas, eu vou pegar aqui a minha tesoura, vou cortar o meu fio, vou aqui puxar e vou aqui apertar bem essas duas correntinhas, pra não ter aí perigo de estar soltando. E aqui eu vou pegar essa ponta de fio e ir arrematando aqui por trás do lado avesso, tá bom? Vou arrematar o meu aqui e já volto. Pronto, meninas, já arrematei aqui, tá? A minha linha aqui por trás do lado avesso. E aqui já está aqui finalizado o nosso trabalho. Gente, olha que lindo que fica depois dela finalizado. Este acabamento dela aqui, olha, ficou muito lindo. Eu gostei do resultado, espera aí que vocês gostem. Gente, se vocês tiverem gostado do nosso trabalho, deixa aí o seu joinha, compartilhe os nossos trabalhos, tá? E olha que belezura que ficou esse centrinho de mesa. Você pode estar aí fazendo e aproveitando aquelas sobras que estão aí, tá? Guardadas. E vocês podem usar a criatividade de vocês, fazer a cor que vocês quiserem. Olha que fofo que fica, gente. E eu vou ficando por aqui, tá? Com a nossa aula de hoje. E eu espero aí que vocês tenham gostado. Então, até o nosso próximo vídeo. Se Deus assim nos permitir e fiquem todos com Deus. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Na nossa aula de hoje, nós vamos aprender a fazer este lindo centrinho de mesa. Eu trabalhei este aqui com a linha Charme. Tanto a flor, tá? Como aqui a base dele. E ele ficou medindo 35 centímetros, tá? De diâmetro. E eu espero aí que vocês gostem. Eu trabalhei este aqui com a linha Charme. E também trabalhei este aqui, ó. Com a linha de polipropileno. Só que ele ficou aqui, ó. Medindo um pouco menor, tá? Então, com a linha... Essa aqui é a linha de polipropileno. O alipropropileno, a linha de seda. E como não desconhecem. Eu usei a cor lilás e a cor branca, ok? E ela ficou aqui, ó. Vou medir aqui pra vocês e eu já falo pra vocês. Ela ficou medindo, essa de seda aqui, tá? Atrapalhado com a linha de seda. 33 centímetros, ok? E essa aqui ficou medindo 35 centímetros com a linha de algodão. Então, eu trabalhei nessas duas marcas de linha, tá? De algodão e a de seda. Porque tem muitas meninas aí que trabalham, tá? Com esta linha. E procura se pode trabalhar. Então, vocês podem trabalhar. Fica lindo também, olha. Então, gente. Era isso, tá? Eu espero aí que vocês gostem. Essa centrinha de mesa. Ou toalhinha de mesa. Ela é bem econômica, tá? Usei essa aqui na cor branca, vermelha, tá? Mas vocês podem estar aí usando a criatividade de vocês. E trabalhar aí a cor da preferência de vocês. Lembrando vocês, tá? Se vocês trabalhar com a linha Anne. Ela também vai ficar menor, tá bom? Porque a tex da linha Anne é bem mais fina do que a linha Charme. Ou se você quiser usar também o barbante número 4. Também vai dar certo. Pode usar a mesma pontuação, ok? Então, gente. Eu espero aí que vocês gostem da aula. Se gostar, já deixa aí seu like, seu comentário. Compartilhe o nosso trabalho. Pra que mais pessoas venham conhecer aí o nosso cantinho. Lembrando a vocês, tá? Do nosso sorteio. Que nós já estamos aí pra fazer um sorteio. Tá? Estamos querendo aí alcançar os 100 mil inscritos. Assim que nós alcançar os 100 mil inscritos. Vamos fazer aí um mega sorteio aí. Sorteando 13 inscritos aí do canal. Ok? Então, gente. Também eu peço pra vocês, tá? Eu vou deixar o link aí do nosso outro canal. Que é só de barrados em crochê. Pra panos de prato ou toalha de mesa. Ok? Então, vocês vão aí, tá? Se inscreva nele. Pra vocês aí estar nos ajudando. Tá bom? Então, gente. Era isso, tá? Tchau. Tchau.